Nascida Que concebeu uma outra mulher No caminho da catinga o amor lhe apareceu Destino se afigurou, manda-caro inspirou Sentimento nasceu No amor se fez a história e tem uma valentia Na luta pela igualdade onde não cabia covardia Conspirou rebeldia Para compor o cangaço Outras mulheres chamou Mulheres amadas, amantes Seguindo ao lado do amor Guerreiras, Maria guiava Até a separação A dor Sem receios Destemidas As armas A seca Fatigas Espinhos Calor A espreita Morte Traindo a beleza A noite O breu Cunhas Cunhas Maria 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 Bonita de Lampião O amor Evida Seguindo Feia Maria Maria Seguindo 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 E de vida Que a morte Que a morte levou Feia, feia Maria bonita O amor de vida Que a morte levou Pernambuco, Alagoas, Angicos Novo, velho, sempre Chico O sangue, seu leito manchou No fim, não mais a modinha A brava, a boca calou